Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia abençoado e produtivo. Infelizmente hoje tivemos um dia para se esquecer, um dia que vai entrar para a história como o dia da censura. Donald Trump com 90 milhões de seguidores, entre outras contas com milhões e milhares de seguidores, foram banidas das plataformas de rede social definitivamente. Infelizmente estão mostrando a sua verdadeira face, estão mostrando que se começou a caçada. Então eles iniciaram aí uma caçada chamada Caças Bruxas. É impressionante o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Realmente impressionante. Nunca pensei na minha vida que faria isso, mas por incrível que pareça, por incrível que pareça, o Verdevaldo falou algo que realmente tem lucidez. Hoje, pessoas comemoram, pessoas que se dizem, que dizem lutar pela liberdade, que dizem lutar por democracia, que dizem lutar por todas essas bandeiras, estão comemorando a censura. jornalistas comemorando a censura. Ou seja, eles querem liberdade para falar o que quiserem, mas não querem que ninguém fale. Isso não é democracia, isso não é liberdade. Isso é censura. Se você não concorda comigo, ok. Se eu não concordo com você, ok. O que eu não posso é querer calar você e nem você querer me calar. Até porque aqui no Brasil a Constituição permite que você pense, pelo menos em tese, né? Que hoje em dia fica difícil da gente saber o que pode e o que não pode fazer. Porque muitas vezes está na Constituição, mas não está, se é que vocês me entendem. Eu vou colocar aqui na tela. Meu Deus do céu, nunca pensei que eu fosse fazer isso, mas vamos lá. Eu vou pôr na tela a sequência de twitters, de tweets do Glenn Greenwald, tá? O Verdevaldo. Infelizmente eu vou colocar porque tenho que dar o braço a torcer, ele tem razão. Tá aqui, ó. O poder centralizado sobre a democracia dos Estados Unidos e outras democracias, concentrado nas mãos de um pequeno número de oligarcas inexplicáveis do vale do silício, é impressionante, sem precedentes e insustentável, tá? Vamos seguir o fio. Antes da eleição, o Facebook e o Twitter se uniram para censurar as reportagens de um grande jornal sobre Joe e Hunter Biden. Eles apenas proibiram a propagação. Agora eles se uniram para banir o próprio presidente de suas plataformas monopolísticas. Reflita sobre o poder inexplicável que eles exercem. Estou desbloqueando o artigo que escrevi ontem sobre como os intensos medos e emoções provocados pela violação do Capitólio estão sendo explorados e transformados em armas de formas historicamente familiares para novas medidas autoritárias. Uma nova guerra contra o terrorismo começou internamente. Quem quiser ler aqui, pode ir lá que está desbloqueado, como ele falou. Sei que os liberais agora gostam de falar como secretários do comércio da era Reagan. As empresas privadas podem fazer o que quiserem, exceto se recusar a assar bolos que os ofendam. Mas isso nunca se aplica os monopólios. O Twitter provavelmente não é, mas o Facebook definitivamente é. Tem mais aqui, ó. Só clicar e ler, tá certo? É impressionante, mas ele tem razão. O monopólio faz com que eles possam censurar, faz com que eles possam fazer tudo e não sofrerem punição alguma. Ou seja, se você não pensa, não escreve, não fala o que eles querem, eles calam você. Se eles fizeram isso com o atual presidente dos Estados Unidos, o que podem fazer comigo? O que podem fazer com você que está aí me assistindo? Isso é totalmente errado. Eu defendo a liberdade. defendo que as pessoas possam falar o que pensam, mesmo que eu não concorde, que eu deteste o que eles estão falando, mas que falem. Não que sejam proibidos ou calados. Infelizmente, estamos caminhando num rumo que, olha, sinceramente, o mundo está chegando num ponto onde poderá haver aí um grande conflito, mas não entre nações, não entre nações, entre a elite e o povo. Porque o que ocorre hoje é, você é o nosso bonequinho, povão, é o nosso boneco. Nós fazemos o que quisermos e eles têm que fazer o que nós queremos. É isso que eu vejo. Eu não vejo diferença agora, por exemplo, entre o regime comunista chinês que censura, proíbe e monitora o que você fala, e plataformas consideradas democráticas, que nasceram no berço da democracia ali, considerada a maior democracia do mundo, a terra dos livres, e que censura e cala a todos aqueles que não agem conforme eles querem. Eu não consigo entender isso. O mais impressionante é que há pessoas, a grande massa, a céfala, que apoia esse tipo de atitude. Nós vemos aí, por exemplo, Felipe Neto comemorando, dizendo que os protofascistas, mas não foi ele que estava sendo indiciado e assinando acordo com o Ministério Público dia desses aí. Então ele pode fazer as coisas erradas e está tudo por isso, tá? Agora, se você falar o que você pensa, aí é um crime inafiançável, um crime contra a liberdade. É impressionante. Estamos chegando num ponto que vai ser difícil. Você até utilizar um smartphone, você utilizar um computador, porque dependendo do que você digitar, vai aparecer já uma polícia na sua casa, ah, você está preso, você digitou tal coisa. Ah, você está pensando isso, você não pode pensar isso. É o que acontece, por exemplo, na China. Pessoas são levadas a campos de reeducação, tá? Campos de reeducação, na minha concepção. E o que eu vejo são, na realidade, campos de concentração. Porque pensam diferente, porque pensam em liberdade, pensam em democracia. E o governo não quer isso. É isso que eu vejo. Eu não consigo mais olhar os países do ocidente e diferenciá-los da China, por exemplo, de países autoritários. Enquanto censuram Donald Trump, Maduro tem a sua conta lá no Twitter. Ele que tortura, ele que mata, ele que acaba com, escraviza a população do seu país. Com poderes ditatoriais. Exercendo uma narcodemocracia, se pode se dizer assim, né? exercendo ali um narco-governo. E está tudo bem. O Twitter bate palma. O líder do Irã tem a sua conta lá. Xi Jinping tem a sua conta também. O governo chinês tem diversas contas. mesmo não respeitando direitos humanos, mesmo mentindo, manipulando, mesmo fazendo tudo o que não presta, eles continuam com suas contas invioláveis. Mesmo com a perseguição aos uigures, você não vê o Twitter, banindo contas chineses. Impressionante, né? Agora, Donald Trump teve sua conta banida. Vamos fazer o quê? Eu já abri minha conta no Parler. Recomendo que você faça o mesmo. Eu não consegui colocar o link, porque muita gente, depois do banimento de Donald Trump e do Twitter, está migrando do Twitter para o Parler. Então, eles estão com um problema, tá? Não estão conseguindo dar conta de tanta gente chegando. Mas, logo, eu creio que eles consigam arrumar esse problema do excesso de tráfego e consigam, volte ao normal a plataforma. Já estava aparecendo algumas coisinhas aí, mas lá também é arroba expresso conservador. Se tiver conta no Parler, me siga lá. Siga meu irmão. Questione-se. Está lá também. Vamos migrar. Vamos para plataformas que estão sendo perseguidas por darem liberdade de expressão. Vejam só que coisa, né? É impressionante. A Apple ameaçou tirar o Parler da Apple Store se ele não mudasse as suas diretrizes e começassem a censurar os seus usuários. O Play Store do Google também fez a mesma coisa. Agora, cabe a nós, consumidores, conservadores, que somos a maioria, começarmos a utilizar plataformas que não censurem. já estamos vendo outras empresas aí de vídeos, já estamos vendo outras, já temos aí o Parler, temos o Gab, outras redes sociais que não censuram os seus usuários, que deixam livre a expressão, mesmo que a pessoa não goste. Não censuram. Você tem todo o direito de não gostar. O que você não pode é querer calar alguém, porque isso não é democracia. Isso é autoritarismo. Autoritarismo puro. E nós já vimos por diversas vezes no mundo que o autoritarismo não dá certo. Então, cabe a nós, usuários, tomarmos essa consciência da força que nós temos. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Orkut. Chegou num ponto que as pessoas saíram tanto que o Orkut acabou. Se fizermos a mesma coisa no Facebook, vai acabar também. Se fizermos a mesma coisa no Twitter, vai acabar também. Migrem para onde vocês tenham liberdade. Onde você possa falar mesmo mesmo que tenha outras pessoas que você não concorda e que não concorda com você, o direito de pensar é respeitado. O direito de exprimir a sua opinião é respeitado. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tem gente que ofende o outro. Para isso existem leis. Use os termos da lei. A pessoa te ofendeu. Processe ela. Simples assim. Existem leis para isso. o que não pode é censura. E eu vou fazer uma ideia legislativa, tá? Mais uma para nós conseguirmos aí ou teremos liberdade de expressão total aqui no Brasil ou essas redes sociais vão operar em outro lugar. Simples assim. Tem que tornar inviável a operação delas no Brasil se elas não respeitarem a liberdade de expressão. Outras plataformas surgirão no lugar. Existe a Secor que eu também vou abrir minha conta lá. Então logo vocês terão aí novidades porque esse final de semana eu vou ver isso. Mas não aceitem não aceitem a censura gente. Migrem boicotem boicotem tá censurando então não serve boicote não pode haver censura tá? Não podemos permitir que isso aconteça. Durante o final de semana nós vamos ainda conversar sobre isso tá bem? Pretendo fazer uma live aí uma livezinha pra pra conversarmos sobre isso tá certo? Grande abraço que Deus abençoe a todos.